Palma da mão Desista seu objetivo e muita calma nessa hora E deixa acontecer naturalmente que o bicho vai pegar Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar sua hora Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não pode dar luta, não pode comer Ninguém vai poder atrasar, quem nasceu pra vencer É dia de sol, mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender, se colhe ou vem que plantar É Deus quem aponta a estrela Palma da mão Pega essa cabeça, vem com fé e vai na fé Vai dançar que você vem embora Basta acreditar que um novo dia vai olhar Sua hora vai chegar Pega essa cabeça, vem com fé e vai na fé Manda calma nessa hora Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Para acreditar que um novo dia vai olhar Hora vai chegar Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar sua hora Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar sua hora As vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não pode dar luta, não pode correr Jamais ninguém vai poder atrasar, quem nasceu pra vencer É dia de som, mas o tempo pode fechar Chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender, se foi o bem que plantar Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar Pega essa cabeça, vem com fé e vai na fé Doença do Senhor Manda calma nessa hora Pega essa cabeça, vem com fé e vai na fé Pega essa cabeça, vem com fé e vai na fé Pega essa cabeça, vem com fé e vai na fé Manda essa tristeza embora O tantão vai chegar pra marcar Basta acreditar, um novo dia vai lá Que a senhora vai chegar Pega essa camada Pega essa cabeça, vem com o pé Pega essa tristeza e bora Pega essa tristeza e bora Basta acreditar, um novo dia vai lá Que a senhora vai chegar Pega essa cabeça Pega essa cabeça, vem com o pé Pega essa tristeza e bora Basta acreditar, um novo dia vai lá Que a senhora vai chegar Pega essa tristeza e bora É o seguinte A gente nunca deve desistir do que a gente quer Por isso que Deus existe Pra que a gente tenha fé sempre E nunca desista do seu objetivo E muita calma nessa hora Que deixa acontecer naturalmente Que o bicho vai pegar Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar sabor Vai saber esperar sua hora Vai saber esperar sua hora Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar sabor Vai saber esperar sua hora As vezes a felicidade demora Chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não pode dar luta Não pode correr Ninguém vai poder atrasar Para acreditar que um novo dia vai lá Sua hora vai chegar Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar sabor Se na vida encontrar sabor Não pode correr Jamais Ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer É dia de som Mas o tempo pode fechar Chuva só vem Quando tem que molhar Na vida é preciso aprender